O Ministério da Justiça vai investigar uma empresa acusada de cometer crimes financeiros. Dinheiro fácil, rápido e sem esforço. Tudo isso com marketing multinível. O site da Telex Free explica. A empresa divulga um serviço de ligações telefônicas via internet e recruta pessoas prometendo lucros para quem fizer anúncios e trouxer mais gente para o negócio. O investimento mínimo inicial é de 600 reais. Como pode uma empresa ter um crescimento tão grande em tão pouco tempo? A resposta está na união. Para o Ministério Público, a resposta é outra. O marketing multinível não passaria de um esquema conhecido como pirâmide. O interessado paga uma quantia para participar e tenta convencer outras pessoas a fazer o mesmo. Quanto mais gente, maior o dinheiro em circulação. Esse sistema, no entanto, é ilegal. Quando alguém não consegue honrar uma parcela, a conta não fecha e a pirâmide desaba. A empresa, criada há 10 anos nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em março de 2012. E só nos últimos seis meses foram registradas em todo o país mais de 12.700 reclamações contra a Telex Free. A maioria por dificuldade em receber o lucro prometido. O maior golpe contra o consumidor brasileiro nos últimos tempos. O que ele é? É um marketing de rede. A famosa pirâmide. No Acre, 50 mil pessoas podem perder tudo o que investiram. A pedido do Ministério Público, a Justiça proibiu novas adesões e bloqueou o pagamento de comissões para quem já participa do esquema. A decisão vale para todo o Brasil. Se a gente não impedir os novos pagamentos, o que vai acontecer? Quem então que vai poder fazer o saque? Justamente aquelas pessoas que já ganharam um monte de dinheiro, quem já recebeu uma quantia. Esdras é de São Paulo. Perdeu 600 reais e ainda foi cobrado por não cumprir as metas da empresa. Eu tinha que vender uma linha, que era de 49 dólares. Então todo mês eu tinha que vender essa linha. Como eu não estava vendendo essa linha de 49 dólares, esses 20 dólares que era para ser acreditado em minha conta, era debitado. Essa subtração, na verdade, teria sido provocada por terceiros. Nenhuma delas, obviamente, foi provocada pela própria empresa, pelo meu cliente, pela Telex Free. E as demais alegações de que a própria empresa teria feito, nós sequer recebemos qualquer denúncia, qualquer alegação nesse sentido.